Bom dia a todos e bom dia para toda a criançada que esteja nos assistindo. Dia 12 de outubro está chegando, né? O dia das crianças. E hoje o programa está bem especial para a molecada. Olha só, no nosso quadro receita, a nutricionista Heloísa já está aqui com a gente. Ela vai preparar uma massa feita com cenoura. Quantas atividades físicas, quantas coisas você pode fazer com o seu filho? Teremos também a participação da psicóloga Alcione no quadro Tirando as Suas Dúvidas. E hoje um bate-papo com Max Trombini sobre a sua história que virou livro, depois filme. E está aí para nos presentear com mensagens lindas e verdadeiras, servindo de exemplo para todos nós. Estamos no ar! E agora quem responde para você, para mim e acho que para todos os pais é Alcione, psicóloga de Presidente Prudente. Bom dia Alcione, é um prazer ter você conosco. Bom dia Maíta. Você mãe e pai tem o dever, não é o direito, é o dever de conduzir a vida do teu filho do nascimento até o início da vida adulta, quando ele já pode se responsabilizar por todos os seus atos. Então, não tenha dúvidas, você precisa ter acesso a toda a rede social do teu filho. Desde que você tenha o bom senso de não invadir excessivamente a privacidade afetiva dele. O que ele fala com a namorada, com os amiguinhos e com as amiguinhas. Mas você tem que ter uma ideia geral do que está acontecendo. Privacidade é uma coisa que você conquista. O seu filho vai conquistar a privacidade a partir do momento que ele for tendo um comportamento correspondente a isso. Isso só vai se dar do meio da adolescência, do final da adolescência, do início da vida adulta. Então é um dever seu estar acessando, estar por dentro de tudo o que acontece, porque são muitos os perigos. Então, por favor, é um direito que você tem. Se quiser saber mais sobre isso, veja esse livro onde a gente orienta. Maíta, esse tema é interessante, a gente pode falar mais sobre em outro momento. Muito obrigada. Obrigada, Alcione. Um beijão para você. Amo ouvir todas as suas explicações. E agora a gente vai para o nosso quadro Receita Saudável. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Anaísa. É um prazer ter você aqui mais uma vez, num especial para o Dia das Crianças, com uma receita totalmente saudável, né? Muito. Essa é uma receita de uma massa super versátil, que a gente pode fazer salgadinhos do formato que quiser. A minha casa adora salgadinho, né? Muito. E também dá para fazer como base de pizza, dá super certo. Aí eu vou temperar com um salzinho grosso, com ervas e alho, mas pode ser o sal do Himalaia, pode ser o sal comum, não tem problema. Agora é só bater. Agora nós vamos para a parte seca. A parte seca é... E você pode chamar a molecada mesmo depois para ir montando os salgadinhos, né? Isso. Depois que você encontra o ponto da massa, aí é fácil de trabalhar com ela. Então nós estamos quase nesse ponto. Ô Heloísa, para todos esses ingredientes que você passou, você tem uma noção de quantos salgadinhos? Salgadinhos médios, que é o que a gente vai colocar aqui, nem tão pequenininho, nem tão grande, dá em torno de 30. Os nossos salgadinhos já saíram do forno. 40 minutos em média? 30 ou 40 minutos, é isso? Isso. Depende do forno, né, Ita? Olha só que belezinha. Esse aqui é seu, Heloísa. Obrigada. Hoje a Heloísa vai provar comigo, gente. Você pegou uma pesquinha, né? E eu vou pegar o pastelzinho assado. Vamos lá. Tomara que você goste. Uma delícia. A molecada vai adorar. A gente vai para um breve intervalo. Eu vou continuar comendo um pouquinho aqui. E no próximo bloco, eu estarei com o judoka Max Trombini. Não sai daí não, porque é rapidinho. Tchau.